Gente, eu não sei o que que tá acontecendo com o meu jogo, eu só sei que já faz mais de meia hora que tem um Glitz que tá aparecendo na TV E quanto mais eu fico olhando, mais ele fica crescendo, cara Parece que o Glitz tá corrompendo o jogo do meu Toy e seus amigos Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar a gente a não deixar o Glitz corromper o jogo do meu Toy e seus amigos Vai! Tá, eu já tô aqui primeiro de tudo, o que que a gente precisa fazer, cara? A gente primeiro precisa tirar essa roupa aqui Não, calma aí, ninguém vai dormir Talking Becca vai se regenerar aqui, tá? Já que eu tenho um bilhão de reais aqui no jogo aqui Então a Talking Becca, ela não vai ficar com sono, cara Vamos colocar aqui a roupa normal dela Isso mesmo, Becca, eu quero você de roupa normalzinha aqui, ó Eu queria comprar aqui, mas isso aqui nem com dinheiro dá pra comprar, véi, meu Deus Dessa vez você vai ficar com esse negócio aqui de sono lento mesmo, não tem problema não O Talking Ben, coitado, tá aqui doente junto com o Talking Hank e a Talking Angela que tá aqui apertada pra fazer o número 2, né galera? Inclusive, comenta aí se você já fez o número 2 hoje Comenta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Galera, mas parando um pouco de brincar aqui Olha, olha a piscina como que tá ficando, velho Olha a banheira aqui do jogo como que está ficando Tá acontecendo uns bugs muito estranhos, cara Os Glitz estão corrompendo o jogo do meu Toy e seus amigos Ai, caramba! Calma! Ai, caramba! Meu Deus! Tá, vamos... Tá, eu cheguei aqui na plantação Vamos ver como que a nossa plantação está, galera Pelo menos a nossa plantação não vai ser devorada, eu acho, pelo Glitz, né? Vou trazer aqui o Tom pra vir cuidar Ah, o Tom tá com sono, cara Não acredito que o sono... Não, você não tá com sono coisa nenhuma, cara Você também vai... Vem aqui, vem... Vem aqui, Tom! Meu Deus, o Tom tá com fome, cara Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer um milkshake de pirulito com queijo aqui Exatamente, cara E agora eu vou colocar o quê? O quê? O quê? O quê? O quê que a gente pode fazer mais aqui? Vou fazer um agora de sushi com abacaxi Exatamente... Nossa, credo, velho Sushi com abacaxi Que combinação mais bizarra, galera Comenta aí nos comentários se vocês também acharam essa... Galera, o Glitz O Glitz tá voltando, galera Mano, tá bugando aqui o meu jogo, mano Ai, meu Deus Vai, toma, Tom Tom Toma, Beca Ai, meu Deus Vai logo, cara Eita, meu Deus Nossa Mano, o Glitz tá atacando tudo, velho O Glitz tá corrompendo o jogo do meu Tom e seus amigos, galera Ai, vai, vai Calma Pronto, pronto Agora vamos sair daqui Vamos sair daqui O Tom tá querendo falar com a Toque Angela alguma coisa Mas a Angela não quer falar Porque a Angela tá morrendo de sono Angela, você não pode ficar com sono, Angela Vai logo Tá, eu já sei Eu vou acabar com o sono da Angela aqui com um segundo Porque eu tenho muita moeda, né Pronto, pronto Vem aqui, ó Vem aqui Isso, exatamente Vamos deixar os dois conversando e bolando um plano E assim vai ser bom demais Vou colocar aqui agora o Talking Rank Pra tomar uma injeção no bumbum Você não quer injeção no bumbum? Você vai tomar, então, uma retada na cabeça, tá? Vai tomar uma retada Uma retada na cabeça Eu tô rindo aqui, mas eu tô com medo, galera Porque, mano, esse Glitz aí, velho É uma lenda que tá acontecendo aqui no jogo do meu Tom e seus amigos Que ele tá simplesmente destruindo tudo Tudo quanto é jogo Eles tão invadindo e destruindo e corrompendo tudo, cara E parece que vai corromper aqui o jogo do meu Tom e seus amigos Eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso O Detetive Chucky jamais vai deixar isso acontecer Por isso que eu tô cuidando aqui dos meus bichinhos aqui Tão bem, galera Tá, só tem um pouco de lixo aqui que eu não tô limpando muito bem Mas eu tô cuidando bem deles, tá? Tá, vou deixar ali o Talking Rank no banheiro, né? O Talking Rank vai ficar ali de boa, tranquilinho Mano Ai, meu Deus Beca, eu acho melhor você sair A Beca tá querendo Mano, tá todo mundo querendo conversar com a Angela, né? Todo mundo tá querendo conversar com a Angela Tá, vamos deixar ela ali, ó Vamos deixar Eita Olha lá Eita, galera Eu acho que tá tendo um clima ali, hein? Vocês viram que tá Ah, mano A Beca chegou pra atrapalhar, cara Essa Beca Beca, fica aqui no teu negócio Galera, pronto A Beca tá aqui sozinha Vamos ver o que que pode acontecer Tem alguém aí? Olha lá, olha lá O sinal, galera Olha o sinal dos glitch começando, mano Meu Deus Mano, é o sinal do glitch Ai, meu Deus Vai, vamos tentar pegar aqui essa plantação Vamos tentar colher tudo que tá aqui nessa plantação, galera Mano, o glitch tá corrompendo o jogo Vou tentar colher o mais rápido possível Vai, vai Cole tudo Cole tudo E isso, vou comprar mais, galera Vou comprar mais Por causa do tanto de moedinha que eu tenho aqui, ó Eu tenho um bilhão de moedas, galera Um bilhão de moedas Então, eu posso comprar muitas Eu posso comprar muitas e muitas e muitas coisas mesmo Gente, antes desse vídeo começar Eu queria apresentar pra vocês Uma plataforma muito boa Pra poder ganhar dinheiro Apenas se divertindo Você pode utilizar tanto no seu celular Quanto no seu computador Gente, o nome dessa plataforma se chama FUN É uma plataforma que tem mais de 1.800 jogos Que a gente pode jogar E poder faturar uma grana extra aqui, cara É muito divertido mesmo E eu já consegui faturar mais de 2 mil reais Só jogando aqui nesse aplicativo Lembrando pra vocês que dá pra fazer tudo pelo celular Mas eu vou fazer aqui pelo computador Pra mostrar pra vocês Primeiro de tudo A gente tem que escolher um dos jogos que tem aqui Tem diversos Tem de muito, muito jogo mesmo Eu vou escolher esse Rocket Space Vou jogar esse jogo aqui do foguetinho Que eu vou apostar 10 reais aqui no foguetinho Coloquei 10 reais aqui no foguetinho E a gente tem que tirar o nosso astronauta Antes do foguete explodir É só clicar aqui em saque Pulei, pulei Cliquei ali em saque Já consegui garantir a minha grana, cara Consegui Então é mais ou menos isso que vocês tem que fazer Se vocês não tirarem o astronauta Antes do foguete explodir Vocês perdem Mas se vocês tirarem antes Vocês conseguem lucrar uma grana Vamos esperar aqui agora até o final Pra ver, ó Vamos ver, velho Tá vendo? Se eu ficasse esperando até o final Eu poderia ter lucrado bem mais, cara Mas mesmo assim A gente foi esperto, né? Eu quis jogar assim mais tranquilo, né? Aí, ó Agora sim explodiu Pronto Só lembrando que a gente pode sacar também aqui, ó É só a gente clicar aqui em sacar E a gente pode escolher aqui a opção de PIX Inserir o CPF O valor E depois fazer o nosso saque Só lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais Mas pra poder ativar o bônus de início Você precisa depositar 100 reais Então é isso Não perde tempo Os links vão estar aqui embaixo Pra vocês ganharem dinheiro também Caraca, o Glitch tá compendo até aqui, velho Até essa parte O Glitch não tá deixando passar, velho Que que é isso, mano? Meu Deus do céu, velho Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar a Beca Vem aqui A Beca tá querendo tocar, velho Que que é isso? Que que você quer fazer? Você quer tocar guitarra bem nessas horas, Beca? Bem nessas horas você quer tocar guitarra? Já sei o que eu vou fazer E eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar a guitarra aqui Pra acordar o Talking Bang, galera Exato O Talking Bang vai ser acordado pela Beca, galera Mano, vamos ver Eu acho que ele vai ficar muito bravo, galera Vamos ver Nossa, mano Daqui a pouco ele vai acordar muito, muito bravo Porque pra quem não sabe O Talking Bang Ele tem um sono muito leve, galera Olha lá, ó Já acordou Já acordou, velho Ele já acordou Olhou pra... Nossa, senhora Meu Deus do céu Eu acho que vai dar... Mano, eu acho que isso aqui vai dar muito ruim, velho Ele já tá indo em direção Mano, ele tá indo em direção A Talking Bang Galera, parece que a Talking Bang Ela sumiu do mapa, galera Ela sumiu do mapa Vocês não tão entendendo o que que o Talking Bang fez com ela, galera Vocês não vão nem querer saber o que que o Talking Bang fez com ela Olha! Desbloqueei novas figurinhas Que interessante, galera Vamos ver aqui, né Vamos ver se eu consigo desbloquear mais Que legal, bacana Bacana, gostei Vamos ficar desbloqueando bastante aqui, né, galera Só lembrando pra vocês que esse aqui é o segundo vídeo do dia, tá, gente? Então já saiu um vídeo hoje Então se você não assistiu Vai assistir Porque estão saindo vídeo Dois vezes aqui no canal Dois vídeos por dia, tá bom? Não perde tempo Vamos abrir aqui essas últimas aqui agora Pra ver o que que pode ser E essa aqui agora do meio Pode ser algo bom Ou pode ser algo ruim Bora abrir aqui E... Caraca, velho Mano, olha o Jing Como que tá estranho, cara Caraca, querido, bicho E... Que legal, tá bom? Não perde tempo Sola, olha o senso Que legal, tá bom? Essa aqui é outra E aí Eu já sei Que legal, tá bom? Eu vou te fazer Obrigado.